Vem cá, Caetanoz, uma perguntinha bem provocativa. Existe ficção na sua empresa? É isso mesmo que eu perguntei. Existe ficção no seu dia a dia no trabalho? Ou tudo o que você acredita, as coisas que governam o seu dia a dia, são absolutamente concretas e reais? Entendeu a minha pergunta? Existe ficção no seu trabalho? Bom, para pensar um pouco a respeito desta questão, nós vamos falar sobre o livro Sapiens, uma breve história da humanidade, do autor israelense Yuval Noah Harari. O nome é um pouco complicado de falar, a gente tem que parar e pensar um pouquinho antes de falar o nome do autor. Yuval Noah Harari. Sapiens, uma breve história da humanidade. Mas antes de discutir um pouco sobre esse livro dele, que é muito interessante, e sobre essa questão da ficção que governa o nosso dia a dia, eu peço que você se inscreva no canal, aqui no cantinho, clica em inscrever-se e também clica no sininho, porque daí toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui no canal Prosa Nova, você já recebe a notificação e a gente fica aí mais em contato e você com conteúdo aí de qualidade sobre literatura na sua timeline, no seu YouTube. Você também pode me seguir no Facebook, eu tenho uma fanpage, Luiz Andrioli, como escritor, está lá o meu conteúdo. Tem o meu site também, luizandrioli.com, meu site pessoal como escritor. E também pode conhecer um pouco do trabalho da Prosa Nova, que é uma editora de livros, de projetos culturais de alto impacto, que é sediada em Curitiba, prosanova.com.br. Aí tem também Twitter, LinkedIn, ótima rede social pra gente manter contato. Enfim, opções não faltam. Clique, curta, siga, indique, compartilhe, mas o principal, nesse momento, é o tal do sininho. Então clica ali e vamos manter o nosso contato e mantenha a gente aí nos seus favoritos, pra que o push no seu celular te avise dos novos vídeos. Ok? Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Este autor é doutor em História pela Universidade de Oxford, especializada em História Mundial e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. A sua linha de pesquisa gira em torno de questões bastante abrangentes, tais como a relação entre a História e a Biologia, se existe justiça na História, será? E se as pessoas se tornaram mais felizes com o passar do tempo. E essa questão me interessa muito e vamos falar disso hoje bastante. Milhares de pessoas já fizeram cursos com o Harari pelo YouTube ou pela internet, ele tem alguns vídeos aí que já bombaram, as pessoas gostam muito da maneira como ele ensina a História e essas questões relacionadas à Biologia. E claro que todo esse jeito, essa maestria que ele tem, certamente em sala de aula, pelo YouTube com certeza, pelas redes sociais, se traduz num texto do Sapiens, desse livro extremamente prazeroso, muito bem escrito, um belo livro. É um catatau, viu? Tem que estar bastante inspirado e dedicado. Eu demorei algumas semanas pra ler, ainda mais que me pegou num período de muito trabalho, mas aos pouquinhos fui indo. E tinha momentos até que eu parava de ler, mesmo tendo tempo e disposição pra ler mais. Porque o livro é daqueles assim que eu brinco, a expressão um pouco rude, em alguns momentos ele desgraça a cabeça da gente. Você lê e fala, caramba, que ideia fantástica, eu preciso refletir sobre isso aí, eu preciso entender, eu vou parar de ler. Então, pra mim funciona isso aí. Quando eu chego num ponto muito legal do livro, e aquela ideia me pega e me coloca um outro ponto de vista que eu não tinha pensado, o livro dele tem muitos, muitos pontos de vistas diferentes, originais pra mim, eu paro de ler e preciso deixar meu cérebro trabalhar um pouquinho. Bom, sobre o livro. Sapiens. Ele fala desde o surgimento do Homo sapiens, a nossa espécie, a sua consolidação como única espécie de homonídeo a ocupar o planeta, no momento. E o extermínio de tantas outras, e tudo que veio a partir disso, ascensão da escrita, sociedade, divisão entre países, enfim, tudo que nós conseguimos aí criar enquanto espécie. Homo sapiens. Ele divide ali estruturalmente o livro em três revoluções, que ele chama de revolução cognitiva, agrícola e científica. Não quero me pegar muito nessa divisão, nessa coisa mais estrutural dele, até me faltaria embasamento pra falar, assim, do ponto de vista histórico, biológico, eu quero falar da minha sensação, do que eu aprendi na leitura desse livro, que me tocou muito, acho que é uma das coisas mais legais que eu já li nos últimos tempos. Bom, primeiro que o livro é obrigatório pra te deixar bem em qualquer conversa de boteco. Ele tem uns dados interessantíssimos, que se você guardar isso aí e soltar naquela conversa com amigos, no cafezinho da empresa, cara, te garanto, você vai fazer um sucesso enorme. Olha só, cérebro. O fato é que um cérebro gigante, o nosso, o homo sapiens, é extremamente custoso para o corpo. Não é fácil carregar, sobretudo quando envolvido por um crânio pesado. Eu faço uma brincadeira comigo, ainda mais o meu cabeção aqui, você vê o que eu sofro pra manter essa cabeça enorme aqui. É ainda mais difícil de abastecer. No homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo quando está em repouso. Em comparação, o cérebro de outros primatas requer apenas 8% de energia em repouso. Bom, então, em termos de economia, o nosso cérebro aqui não é nada flex. Se fosse um carro, ele seria bastante beberrão em termos de energia. Mas o que a gente consegue produzir, enquanto sociedade, enquanto organização entre pessoas, trabalho, desenvolvimento, logicamente que a nossa maquininha cerebral aqui é fantástica. Então, não se questionem. Mas olha, assim como esse dado, o livro traz vários outros, assim que quantificam, mensuram bastante do que é ser homo sapiens, o que a gente representa, e o tamanho dessa máquina, comparado com outras espécies da natureza. Mas a grande tese, e muito provocativa do livro, ela fala sobre a nossa capacidade, aí eu estou começando a entrar na pergunta que a gente colocou no início do vídeo, a nossa capacidade de ficcionar, de criar ficções. Você já havia parado para pensar nisso? Do tanto de ficção que nós criamos? Religião, dinheiro, Países, estruturas de poder, organogramas nas empresas. Quanto de ficção que tem nisso? Isso não é como uma muralha da China, que é concreto, você vai lá e pega. Isso não é como uma ponte, um rio. Isso são combinados, numa grande ordem mundial, entre muitas pessoas, pessoas combinam, e decidem que aquilo tem valor, que aquilo vale alguma coisa. Então, o livro dele vai muito em cima disso, que o que nos diferenciou, o Homo sapiens, de outras espécies, é a nossa capacidade de se organizar, de nos organizarmos, e de criarmos ficções para dar uma certa forma para essa organização. Tem uma metáfora, que inclusive está num vídeo, que eu vou colocar na descrição depois, numa fala dele em vídeo, que ele metaforiza o seguinte, se mil homens, aliás, perdão, se um homem fosse colocado numa ilha, junto com um gorila, possivelmente esse homem sofreria muito, talvez até morresse, e o gorila sobrevivesse. Agora, se você coloca mil homens numa ilha, e mil homens, e mil gorilas na mesma ilha, possivelmente, aliás, quase com certeza, os homens vão se organizar, vão se dividir em grupos, vão passar informação, vão delegar tarefas, dividir, e vão sobreviver. E se tiverem que entrar em guerra com esses gorilas, os homens vão ganhar, porque os homens conseguem se organizar melhor, os gorilas já não. Então, em grupo, na organização, o homem ganha do gorila, individualmente não, porque o homem é melhor para se organizar em termos de estrutura social, a partir das ficções que ele cria. Isso é bastante interessante. E uma das ficções que o Yuva Harari coloca no livro, é uma coisa que a gente usa todo dia, talvez até tenha no seu bolso, no meu não tem tanto. Dinheiro. Dinheiro é uma ficção. A gente convenciona que isso tem valor. Um exemplo que ele coloca bem legal em relação ao dinheiro é o Bin Laden. Odiava os Estados Unidos como terrorista, como radical que ele era. Ele odiava os Estados Unidos, fez o que fez, lamentável. Mas, tinha dólares no bolso. Sua fortuna estava convertida em dólares. Então, o dinheiro, ele é um símbolo tão forte para nós, que ele ultrapassa fronteiras, porque nós convencionamos assim. Nós entendemos que isso é um aspecto fundamental para nós enquanto homo sapiens, enquanto estruturas sociais. Então, o dinheiro é uma ficção. Agora, pega aí, respondendo, brincando de responder nessa minha pergunta do início, as várias ficções que nós temos no nosso dia a dia. Governos, fronteiras, quantas fronteiras são de fato físicas e quantas nós convencionamos que são dessa maneira. Grupos sociais, organogramas de empresa, para mim, isso aí, convivo diariamente por trabalhar numa empresa estruturada dessa maneira. O organograma é uma ficção. A gente convenciona que as pessoas têm determinados papéis, tarefas, poderes, hierarquias, nos submetemos a hierarquias, outras pessoas se submetem a nós na hierarquia e por concordarmos com isso, a coisa meio que funciona, porque se não aceitarmos esse acordo quando entramos numa empresa que o organograma é essa ficção estabelecida, a gente não consegue se relacionar com as regras postas, muitas vezes escrita, mas mesmo escrita também é uma convenção, nós convencionamos. E a partir dessa capacidade que nós temos de criarmos histórias, lendas, mitos, a gente consegue cooperar. São regras comuns que nós distribuímos e aceitamos e compactuamos em cima disso e em cima disso coisas acontecem. Olha o trecho do livro. Mas a característica verdadeiramente única da nossa linguagem não é a sua capacidade de transmitir informações sobre homens e leões, é a capacidade de transmitir informações sobre coisas que não existem. Até onde sabemos, só os sapiens, nós, podem falar sobre tipos e mais tipos de entidades que nunca viram, tocaram ou cheiraram. Lendas, mitos, deuses e religiões apareceram pela primeira vez com a Revolução Cognitiva, que é o que nos deu origem. Antes disso, muitas espécies animais e humanas foram capazes de dizer cuidado, o leão! Graças à Revolução Cognitiva, o Homo sapiens adquiriu a capacidade de dizer o leão é o espírito guardião da nossa tribo. Essa capacidade de falar sobre ficções é a característica mais singular dos sapiens. Bom, esses somos nós, podemos cooperar de maneiras extremamente flexíveis com um grande número incontável de estranhos. E é por isso que nós governamos o mundo e as formigas estão aí comendo os nossos restos e os chimpanzés trancados no zoológico, enfim. Nós, de alguma maneira, até de forma em alguns momentos predatória, porque vamos acabando com o nosso entorno pela capacidade de governar a partir de ficções e nos organizarmos chegamos onde chegamos. Portanto, o que nós discutimos aqui no Proza Nova constantemente da importância de você levar literatura, discutir ficção, poesia, romances no seu dia a dia de trabalho também, além de toda a parte técnica que você precisa desenvolver, está absolutamente em linha com o que nós somos. Nós somos seres de ficção. fundamentalmente. Só estamos onde estamos porque criamos histórias. Estão ouvindo isso? Carro do sonho. Passa direto aqui perto de casa. Dá vontade de parar o vídeo e descer e pegar. É tradicional aqui na região. A diferença real entre nós e os chimpanzés, diz o Harari, é essa cola mítica que une a gente em grande quantidade de indivíduos, famílias e grupos. Ao carro do sonho de volta. E é claro que a gente precisa também de outras coisas, como ferramentas, técnicas e legislações, mas fundamentalmente essa capacidade de nos unirmos em torno dessas ficções que convencionamos é o que nos faz ser o que somos. Esse é o cérnio do livro do Harari, bastante interessante. Agora, tem uma coisa que ele coloca também que me chamou muito a atenção. Não esperava encontrar esse livro dele. Esperava encontrar mais um tratado sobre biologia, sobre evolução da espécie. Enfim, ele me surpreendeu muito. Ele fala sobre a história da felicidade. Escreve, escreve, escreve. No final, ele vai encaminhando por isso aí. Me surpreendeu pela preocupação de um historiador do porte dele com esse tema. Felicidade. Quem não está em busca da tal felicidade? Trecho do livro. A maioria dos livros de história se concentra nas ideias dos grandes pensadores, na ousadia dos guerreiros, na caridade dos santos e na criatividade dos artistas. Eles têm muito a dizer sobre a construção e a destruição de estruturas sociais, sobre a ascensão e queda dos impérios, sobre a descoberta e disseminação de tecnologias. Mas não dizem nada sobre como tudo isso influenciou a felicidade e o sofrimento dos indivíduos. Essa é a maior lacuna em nossa compreensão da história. É melhor começarmos a preenchê-la. E aí ele faz uma boa pensata, uma boa divagação sobre o que nós conseguimos sendo sapiens, sendo organizados, criando essas ficções, estruturando a nossa sociedade dessa maneira, predatório com as outras espécies, uma coisa arbitrária nossa, quem chega perto da gente às vezes não fica tão bem porque ou a gente mata ou a gente aprisiona ou a gente extermina em grupo. Não somos generosos com a natureza, sabemos disso. E ele pergunta, e aí, ficamos mais felizes? Estamos evoluindo em termos de ferramenta, de técnicas, de estruturas sociais? E a tal felicidade, como é que está? E essa tal felicidade, como é que está? E lá para o final, ele faz assim uma bela imersão em um tema que me toca muito nesse momento em especial. Coisa de um ano e meio, dois anos, eu estou bastante interessado em meditação, tenho praticado e gostado, especialmente meditação da linha oriental, já tenho uma relação com yoga, já vem de mais tempo e há um ano e meio, dois anos, tenho meditado mesmo com técnica, parado, 20 minutos, 30 minutos por dia, não é sempre que dá, mas tenho feito assim com bastante regularidade e gostado muito, com muitos reflexos positivos na minha vida. E ele vai bebendo essa fonte, em especial das tradições orientais, do budismo, e que, segundo ele, é uma corrente filosófica, religiosa, vamos dizer assim, que tem se preocupado há muito tempo com a felicidade, e que essa felicidade teria uma relação grande com não desejar sentimentos, de alegria, de prazer, que a felicidade estaria assim em você aceitar, se tranquilizar e observar todo o movimento da vida. Muitas vezes você vai estar feliz, outras vezes triste, ou depressivo, ou com raiva, ou angustiado, ou com ódio, ou com medo, ou com outro tipo de sentimento, tudo bem? Sentimento varia, mas você tem um ser que observa tudo isso aí e mantém uma tranquilidade perante essas variações da vida, e essa tranquilidade te permite observar e não ficar desejando constantemente um sentimento só que te deixa bem e com repulsa em relação a outro sentimento. Enfim, parece que eu estou divagando aqui, falando absolutamente sobre outra coisa, mas não, isso é uma espécie de conclusão do Harari, que ele te leva a pensar nisso, olha, ele está contando aqui toda a evolução do Homo Sapiens, quem somos nós, de onde viemos, de onde construímos, o que deixamos de ser, quais as possibilidades que abrimos mão para chegar até aqui, e daí eu te pergunto, o que conseguimos de felicidade a mais nessa trajetória? Valeu a pena? Se valeu ou não, ele te coloca ali pelo menos para você pensar a respeito deste não desejo, deste olhar mais contemplativo das tradições orientais e em especial da meditação mais relacionada ao budismo. Então, chamou muito a atenção o cientista do porte dele, com a magnitude dele, olhando com essa seriedade para as práticas meditativas. Bom, não é só ele, tem muitas pesquisas aí, eu vou colocar algumas aqui na descrição do vídeo a respeito de meditação, acho que vale a pena olhar para isso aí, se você tem interesse, se aprofunde, e acho que a literatura também é esse exercício assim de te fazer olhar para dentro, também é um caminho, mas a meditação é mais do que isso, é mais radical e pode te ajudar muito, inclusive a ler melhor, inclusive a produzir melhor. Certamente já chegou na nossa empresa o papo do Mindfulness, que é também um caminho, é uma técnica, o Mindfulness está meio separado da questão religiosa, mística, mais científico, bacana, porque ateus também pode meditar e é bom, não precisa necessariamente estar ligado a uma tradição espiritual, mas nas pessoas que meditam com viés espiritual, estão aí os católicos, os budistas, espíritas, enfim, não conheço tanto sobre religião, uma vez ou outra ela aparece aqui, essa aqui é nossa gatinha aqui de casa, a Frida, quando eu ligo a câmera aqui ela vem às vezes, esse rabinho que vai passar aqui de vez em quando é da Frida, aqui ó, que bonitinho, bom gente, o vídeo fica por aqui, acho até que nos estendemos, mas esse livro merece, Sapiens, uma breve história da humanidade, do Yuval Harari, leia com atenção, espero que esse livro não desgrace tanto a sua cabeça como desgraçou a minha, mas no bom sentido, porque cheguei em boas conclusões e me provocou bastante, vai falar bastante sobre essas nossas ficções que governam os nossos dia a dia, o nosso dia a dia, perdão, e fala também mais para o final sobre o quanto de felicidade que essa nossa trajetória trouxe para a espécie, para o Homo Sapiens, e fica essa dica também para você pensar um pouco sobre meditação, porque é para onde o raciocínio do Harari caminha no final do livro, ok? Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aqui conosco, e eu vou ficar por aqui porque agora a minha gatinha me pede atenção. Valeu, gente, até mais. Vamos dar tchau aqui. Nossa, aqui a bola é pequenininha.